Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície Alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma, da minha mão Superfície, easy, fique bem easy, fique sem nem razão Da superfície, livre, fique sem nem razão, fique bem com razão ou não Aterriza, alma, isso do medo se acalma, isso de sede se aplaca, todo pesar Não existe alma, com um reverso na água, sobre a última camada, que fica na superfície Lise, lisa, que me alisa, o sal que sai do sol, da superfície Alma, deixa eu ver sua alma, lindo, lindo, lindo Isso parece que está numa novela, não é? É, essa música está abrindo a novela das sete, nova da Rede Globo, atualmente Beleza Pepeu, agora me fala, quanto tempo de carreira, quantos shows e quantos DVDs, CDs, tudo que tem direito É verdade, eu estou entrando agora no meu 41º disco gravado É o disco de número 41, que vai sair agora em março, pelo selo do SESC É um disco instrumental, acabamos de mixar, inclusive tive o privilégio de ter meu amigo Magna Fogo, que mora em Los Angeles, que mixou o disco pra mim, a gente já trabalhava junto Em 2010 nos conhecemos e fizemos um primeiro trabalho junto com uma banda de Minas Gerais E depois demos continuidade à nossa amizade, aos nossos contatos e ele mixou o disco pra mim Que ficou com uma qualidade maravilhosa, fiquei muito feliz Foi um grande presente, ter a sorte de ter o Wagner aqui, porque eu não estava achando ninguém Também no perfil do Wagner, na qualidade que ele tem, é uma coisa que eu tenho muito com o meu trabalho Essa coisa da joia do maior, de você, de aprimorar, de... Quando você grava um disco, ele fica eternamente pro resto da vida Então, o que você registra ali, não tem como consertar depois Então, foi muito bacana ter, aproveitando até falando dele aqui E outras coisas virão, estamos gravando um disco para os Estados Unidos Já estamos na metade dele, aos pouquinhos a gente está terminando Quem sabe logo, logo, já não estou cantando em inglês ainda Eu fico assim, imensamente feliz, agradecida, preenche meu coração, meu amor Conhecer o Wagner, ser meu gerro, Wagner Fuco, beijão, abraço pra você e pra toda a família E pra sua esposa, que é minha filha, Andresa Madi Que vocês sejam muito unidos, com uma família de vocês muito unida Amém E é um presente conhecer você, um presente de Deus mesmo, sabe? Eu acho que se existem outras vidas, é porque a gente já se conheceu em outras vidas É verdade Nada é por acaso, não cai uma folha se Deus não quer É verdade E daí pensando em tudo isso, o Wagner, pra quem não sabe, já trabalhou com a banda do Steve Vai E você foi convidado também, não é? Foi, foi, eu até citei, foi logo pós Rock in Rio, que eu fui convidado por duas bandas americanas pra fazer parte Mas achei que o momento não era propício Então, aí você sabe que essa música, né? Lógico que você sabe, né? Você que escreveu uma música Passando por todo esse tempo com masculino e feminino e causou polêmica Então, pra quem quiser entrar em contato É verdade Eu também fui pra shows e pra você fazer palestras em colégios, faculdades, empresas É, eu vou pedir pra colocar nos caracteres aí os nossos contatos de shows Eu faço workshops, faço palestras nas escolas Eu dou aula de cidadanias pra criança Também que é uma coisa que eu acho importante A criança ter a noção da cidadania E tudo faz parte do meu trabalho Hoje eu não sou só um guitarrista Eu sou um produtor, eu produzo outras bandas, eu produzo outros artistas Eu escrevo arranjos pra outras pessoas Eu toco com milhares de artistas Esse final de semana eu tenho um show no Sesc com Felipe Cordeiro Que é um guri novo que tá aparecendo aí Mas de muito talentoso Então eu toco com todo mundo Eu acho que tem uma certa... Tem um certo momento na vida do artista Que ele tem que... Como é que se diz? Dividir o que ele aprendeu Durante a sua vida musical Porque senão fica tudo guardado É bacana você poder ensinar um pouco Você mostrar que o caminho não é tão árduo como foi o meu Entendeu? Que é o que eu falo pro Felipe Eu falo pro meu filho Felipe Eu digo, olha, você gosta da carreira Você gosta de cantar, você gosta de tocar Mas você tem a maior sorte Porque você não vai precisar passar por tudo que eu passei Entendeu? Eu sofri muito pra estar aqui hoje Com o título de dentre os dez melhores guitarristas do mundo Como o melhor músico brasileiro Tocando guitarra Então quer dizer, todas essas coisas Não foram coisas que caíram do céu Foram coisas conquistadas assim com muito trabalho E eu falo muito isso pra ele Eu digo, Felipe, olha Você tem maior facilidade Porque você tá chegando Você tá chegando no terceiro milênio Você tá chegando com as melhores guitarras Os melhores pedais A melhor tecnologia O melhor apoio familiar Porque hoje as nossas cabeças são completamente abertas É diferente de quando eu tinha 17 anos É diferente de quando eu tinha 17 anos Que era aquela coisa durona dentro de casa Tem que ir pra escola, tem que estudar O estudo é fundamental Era fundamental, foi fundamental pra mim Mas foi fundamental também eu saber o que eu queria fazer na vida O que eu queria ser na vida Se não estaria infeliz E hoje eu sou uma pessoa muito feliz Graças a Deus É, e todos os filhos da carreira de cantor, de artistas Todos eles seguiram de alguma forma Uma benção né E outra, um talento que tocar de ouvido O Felipe também né É, o Felipe também Então o Felipe que já canta na sua banda Já toca desde os 14 anos Ele já toca guitarra Já faz vocal na banda Então já nasceu Já Já nasceu com um dom divino né E agora tem um pai e uma mãe maravilhosos Que ajuda né E eu falo que isso é realmente tudo em educação né É verdade Educação é exemplo né Faz parte da educação Porque se o pai é cantor Normalmente o filho vai ser cantor Se não for cantor ele vai trocar um instrumento Se não ele vai ter que pintar tela Claro Alguma veia artística tem Isso é muito importante e muito gostoso Eu acho que você Respeitar o que seu filho gostaria de ser É No futuro É uma grande forma de educar e respeitar É verdade Não precisa ser É O normal é porque o ambiente Mas apoia É inspirador né Apoia para depois ele não ser infeliz E ele Culpar a gente de alguma forma Porque nós não apoiamos Não O que é que você quer ser É isso A gente apoia Mas Seja feliz Faça com amor Entendeu Não se arrependa Que arrependimento é uma coisa muito ruim Entendeu O arrependimento tem que ficar fora de nossas vidas Entendeu Escolha a coisa certa Vá fundo Estude Pratique Entendeu O que você vai alcançar Deus está aí Deus é livre acesso Ele é 0800 É Mas Tudo está no DNA Mas o ambiente A inspiração Não tem como né Normalmente Quem é filho de cantor Atriz Normalmente vai ser artista Se não for O que quiser fazer Que seja com a mãe É Com certeza vai ter uma A sua filha Está falando que vai fazer medicina A Isabela É Em tudo tem uma ponta de arte Já tem 9 Já tem 9 Tem 9 De repente muda Mas o importante é fazer Porque gosta Mas se já tem na família Bom então Eu queria que você falasse mais um pouco Sobre o Felipe Né Desse novo É O Felipe O que vai ser É Ele está Ele está começando Na verdade Agora Na verdade A voz dele se firmou agora Aos 18 anos Porque É Até os 17 anos Existe uma formação Da voz Do adolescente Eu acho que agora A voz dele se firmou E o primeiro passo É colocar ele Num Professor De canto Para que ele aprenda a respirar Porque Se você não aprender a respirar Você não vai cantar nunca Porque senão Você vai ficar sempre rouco Eu estou falando isso Porque eu fiz foniatria Há 4 anos Com o Pedro Bloch E depois que eu aprendi a respirar Eu nunca mais fiquei rouco Então eu passo todas essas coisas Para ele E Tenho certeza Que mais entre um Dois anos O Felipe Deve estar se lançando aí E eu tenho certeza Que a gente vai poder ajudá-lo O máximo Inclusive o Wagner Também até já se propôs A ajudar E gravar o CD dele A minha parte É influenciado Para que faça Boas músicas Entendeu? Para que as músicas Sejam eternas Não sejam aquelas músicas Que você Toca Acontece E depois você E depois você Cai no esquecimento Eu falo sempre Faça música que dure a vida toda Entendeu? Que daqui Que atravessa gerações A minha música Atravessa gerações Até hoje Entendeu? Eu canto músicas Que eu fiz em 1983 Como se fossem feitas hoje No entanto A alma está aí Um exemplo Está abrindo a novela Hoje E uma música Que foi feita em mil Em 2001 O nome da novela É? O nome da novela É a novela nova das sete Tá Não deve ser fácil Para quem vê televisão Pepe, ó Agora eu gostaria Que você cantasse mais algumas músicas E trocasse Tá bom Eu vou cantar um pedaço De alguns sucessos Tá Para identificar A flor do desejo E do maracujá Também quero beijá Um foguá Jaquerra Jaquerraquia E do maracujá Também quero beijá Beijo A flor A flor do desejo Eu não posso beijá Ai O amor Haja foguá Jaquerra Jaquerraquia É o cheiro É o marinheiro Do barco fantasma Vai me levar Levo ao mundo inteiro Haja guerra guia Festejo Festejo Tem a ver com o mar Tem a ver com o mar O lua ao solar É o amor que me cendeia É o amor que me cendeia